E o juiz substituto da vigésima vara da Justiça Federal, lá em Brasília, decidiu, o doutor Renato Borelli, decidiu suspender a decisão do Governo Federal em subir o Piscofins sobre gasolina, sobre óleo diesel e também etanol, que entrou em vigor na última semana por decisão do Governo Federal. Essa decisão da Justiça em Brasília, ela atinge o aumento em todo o país e vai passar a valer a partir do momento em que o Governo Federal for notificado. O Governo, evidentemente, pode recorrer ainda dessa decisão da Justiça de Brasília. Em relação a esse aumento, já havia uma articulação, inclusive, em vários estados brasileiros para ter protestos em torno do aumento dos combustíveis no país, que para muitos foi considerado extremamente abusivo. Um outro dado importante é que a decisão é liminar, portanto é provisória, como eu disse, o Governo pode sim recorrer. E ela partiu de uma ação popular movida pelo advogado Carlos Kloffman, que entrou com essa ação contra o Governo Federal em torno da decisão sobre os combustíveis e esse aumento aqui no Brasil.